Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. O meu nome é Joyce e este aqui é o canal de tudo com mais um pouco. E nós estamos aqui continuando as missões aqui do jogo. A próxima parada que a gente ia fazer era ganhar duas competições locais, no caso a gente vai parar o bosque agora. Mas primeiro nós temos que dar uma passadinha lá no rancho pra pegar a outra água que a gente tem, né? Porque naquelas competições só aceitam aquela raça e não a raça frisinha. Então nós temos que ir pegar aquela água primeiro. Então eu já vou tomando minha água aqui que falando, 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 nós gasta o fôlego. Música Opa! Galinha! Nossa, nem me fale dessas galinhas. Não quero, mas tenho que pegar ela. Sério, por favor. Meu, nossa, aquele episódio eu surtei com essas galinhas chatas. Agora é com a égua, né? Oi! É com a nossa Penélope. Ok, vamos pegar a Penélope e sair do rancho, né? No caso a gente vai parar o bosque. Não, não quero cambiar equipamento. Nossa, eu devia ter cambiado, né? Que a gente ganhou um equipamento. Mas a gente vai ganhar outro equipamento também nessa próxima prova. Se a gente continuar, né? Eu espero que sim. Aí nós já conseguimos ver os dois juntos de uma vez só, né? Então vamos lá. Opa! Eu tô tentando ver se tem aquele out, né? Não tem... Não lembro se era o out que dava um turbo, mas... Não tá tendo ainda não. Não sei quando surgiu os primeiros momentos do out no jogo. Vou ter que ver isso. Vai lá, éguinha. Pode correr. Ela trota do nada. Carregando. Carregando. Acho que é pra cortar esse caminho aqui. Eu acho essa paisagem no jogo muito bonitinho. Muito. Lembra até um pouco o canto do Sepaya. Do Star Sebel. Ah, tem que mencionar Star Sebel. Meu Deus do céu. Jogo bastante Star, né? Inclusive, sempre trabalhando em novos curtos. Vai ser que ela não vai saltar. Olha o tamanho disso. Não vai, não. Ok. Acho que aqui na frente ela vai. Opa! Solta! Solta, pai! Boa! Olá! Opa, opa, opa! É o mesmo cara, não é? Pelo menos parece o mesmo cara. Olá! Sou o Joel. Joey. Não sei. Eu me encarrego das competições locais do bosque. Minhas competições estão restringidas a cavalos merês e as celas franceses. Eu recordaria sobre as normas da federação, porque se você não sabe, para ganhar um ponto, deve acabar entre os três primeiros em uma competição local. Quando eu ganhar um ponto, você não vai poder ganhar mais. Então, não vai poder participar, não entendi. Ok. Essas são as competições locais que eu organizo. Estou ansioso para ver do que você é capaz, eu acho. Ai, cross. Cross, cross. Vamos para a cross, né? 11 obstáculos? Meu Deus! Vamos lá! Só vamos! Corre, Penélope! Eu vou usar a câmera aqui para ajudar, gente. Acho que a câmera bugou. Ai, não! Espera, espera, espera! Para onde que é? Ok, estou entendendo, estou entendendo. Olha para lá. E aí, ele não tem turbo, então não sei quanto mais ele tem. Vamos, Cavaleiro! Cinco até agora. Caraca! Ah, finalmente um perfeito, né? Finalmente consegui um. Finalmente. Olha! Nossa, agora está indo. Agora acho que está andando para frente o negócio. Meu Deus! Oito, nove, dez, onze. Tá bom. Bota dois. Tem mais um ali na frente. Caraca! Aí ela pula. Pula para o lado. Mais um aqui? É o último? E o ponto final ali. Vamos, tomara que dê tempo. Ah, o limite é dois minutos, então acho que a gente chegou a um tempo bom, né? Foi um minuto e algum tipo de coisa. Ah, em primeiro! Oh, meu Deus! Um bom, um bom, um bom, um bom, um bom. Olha! Boleteira! Cadaleira! Falei que ia ganhar mais alguma coisa? Eu sou vidente. Não, eu imaginei porque a gente estava ganhando na primeira competição, então na segunda também era para ganhar. Ok. O que é que a gente tem que fazer agora? Reunir com a Ed. Ok, vamos reunir com a Ed. Vamos ter que botar tudo para ir na casa da Ed. Caraca, mano. Aquelas árvores ali. Estranha, sei lá. Ah, mas na real. Eu gostaria de montar um cavalo num lugar desse. Tipo, uma floresta toda. Opa, ele não vai pular esse aqui. Já estou recordando dessas coisas. Que ela não está acostumada a pular tão alto. Então vamos para a casa da Ed. Olha lá, pedreira. Pedreira. Vamos, cavalinho, vamos. Ah, a gente vai ter que pular isso aqui, senão ela não vai dar. Ah, não. Ela não pulou, droga. Espera, vamos tentar de novo. Uau! Foi. Caraca, quase que ela caiu no meio, porque foi um ritmo muito devagar, né? Mas ela conseguiu. Boa, Penelope. Qual que é o botãozinho que faz o agrado nela agora, né? Qual que é o botão? Não sei. Olha lá os pássaros que eu tinha falado antes. Estão ali. A casa da gente é marcado por uma ovelhinha ali no desenho, né? A criadora de ovelhas. A pastora que fala, né? Pastor de ovelha, pastor de ovelha. Acho que é. Seguindo a lógica. Opa, Ed! Estou aqui. Fala o que você precisa. Fala. Terminei a prova. Olá, você está pronta para a tua viagem a Hanover? Ainda não estou crendo que eu vou. Você vai competir contra genetes experimentados. Durante a competição, não desejo nada ao azar, algo assim. Eu sei. Não te defraudarei. Não te frustarei, tá? Você vai ver. Venha me ver com o Thor quando estiver lista para a gente ir. Eu suponho que primeiro você vai querer ir a ver a seu tio Grant antes. Da sua grande viagem. Ué, mas por que a seta vira nela? Me desculpe, Lili. É... Piero. Porém, para esta competição, é... Preciso inscrever você com o Thor. Então está marcando a seta aqui. Mas a gente vai ter que voltar no rancho. Ir montar o Thor. No caso, eu acho que eu não vou só montar o Thor. Vou ter que dar um trato nele porque ele está com zero estrelas, né? E eu acho que talvez se interfira na competição. Não sei se tem alguma coisa assim. Então nós vamos contra a setinha agora, né? Para conseguir cuidar do nosso cavalinho e vir com ele aqui. Ela falou sobre a gente ver o Grant, mas será que precisa? Não sei. Acho que não, né? Acho que dá para ir direto. Só testando para saber. Sorte que eu acho aqui pertinho, então não demora muito para ir e para voltar, né? Pegar o cavalo, dar um banho nele e voltar. Acho que eu vou dar um banho e limpar os cascos dele, né? Vou deixar ele bonitinho. Estou chegando. Opa! Ah, um rancho. Ok. Opa, gente. Cheguei. Estou aqui. Beleza. Tudo bem. Cadê os meus cavalinhos? Ok. É você que eu preciso, menino. Vamos deixar você bonito, né? Dá um banho. Vamos fazer tudo, acho que precisa, né? Acho que ia fazer as quatro estrelas. Eu não sei. Ok, dá um banhinho. Não sei se vai fazer as quatro estrelas, mas para garantir que a Ed não venha falar para a gente, ah, você tem que voltar lá, fazer as quatro estrelas para voltar aqui e ele ficar bem de vida. Acho que eu vou fazer as quatro estrelas já do meu aviso para garantir que ela evitarei evitarei que ela falar alguma coisa para a gente, né? Dá um banho no Thor. Agora vamos dar uma... Ah, a moral dele aumentou aí, ó. Dá uma escovada. Ok, entendi. Não li nada, mas eu entendi. Ok. Ok, dá uma boa escovadinha nele. Está sujinho. Ok, cambial de flancos. Cambial de lado. Ok. Não teve nenhuma coceira nem nada, aparentemente. Um incômodo no corpo. Mais uma estrada de moral. Até que não demora limpar o cavalo rapidinho. Ok. Com o bolso na vida real, eu fazia assim, né? Papo, um cavalo, demora um cavalo em um minuto. Não, tem que cuidar bem do cavalo na vida real, né? Não é igual ao jogo, não. Então, o estado dele, para ele sentir um ambiente de cuidado. Mais uma moral para ele também. Ai, meu Deus. Os cocôs, você passa a água, parece que estão grudados, mas o demor não sai do lugar, ó. Ai, meu Deus. Faz sentido, faz sentido. Ok, ok. E vamos para o casco agora. Ok, beleza. Acho que a parte que demora mais aqui são os cascos, né? Porque é um por um, um por um. Ok. Incomoda, porque eu vou girando o mouse, mas parece que ele escaneia como se não estivesse limpando, sei lá. É muito estranho, porque, sei lá, é esquisito. Podia ser mais otimizado isso aqui. Ó. Ok. Falta mais um casco. Tem cinco minutos para limpar o casco. Não vai cinco minutos para limpar o casco. Só se você quiser, sei lá, bem devagarinho. Aí, pronto, acabou. Agora vamos pegar ele e sair lá para a rede. Ah, vamos ver o equipamento novo também. Aproveitar. Ok. Vamos sair com o Thor e vamos ver os acessórios, os equipamentos novos. Você deseja ver os equipamentos? Desejo. Não era isso, né? Era só a manta mesmo. Vamos ver a manta. Essa, essa. Ah, é um azul. Gente, azul é bonito. Ó, ficou bonitinho. Mas aqui não. Acho que deu, né? Aí, ó. Tá certo. Salvou. Beleza, bora. Agora vamos para a casa de Eddie. Olha, tá bonitinho ele. E a nossa primeira competição internacional. Uau. Bora lá. Vindo todo bonitinho. Tomou banho. Tá cheiroso. E ela tem que cuidar do cavalo, né? Mas a personagem não tomou banho nem nada, né? E vive com a mesma roupa sempre. O que importa é o cavalo. Meu Deus. Ok. Tô aqui. Tô aqui, Eddie. Eddie, estou aqui. Me dá alô, alô, Eddie. Alô, oi. Me dá alô, oi. Oi. Todos estão listos para a grande competição de Hanover. Hanover. Não sei se pronuncia assim, mas eu vou pronunciar assim. Não sei se é o certo, mas é o que eu vou fazer. Caraca, uau. Olha a musiquinha, gente. As músicas de vergonha são muito legais. Ok, primeira prova. Ai, meu Deus. Opa. Ah, não, doguinho. Uai. Tem que apagar o ventilador quando o guarda de segurança não estiver no ambiente. Qual que é o ventilador? Aonde que tá o ventilador? Esse aqui, será? Ok, acho que eu consegui. Mano, que cachorro. Mano, deixa eu ver a inscrição. Peraí que estão me ligando. Não é possível, mano. Se eu posso atrair o cachorro com algum jogo, ele vai soltar os documentos. Ah, meu Deus. Peraí. Ah, isso aqui. Não consigo. Será que eu tenho que guiar ele? É, tem que guiar ele. Tem que guiar ele até a bolinha. Aí, aí. Deu. Ah, acho que deu. Ah, acho que deu. Quando me das órdenes te pones tan guapa. Ah, e a Carla, velho. Estás bem? Como ela era ruim. Se tudo sobre ti e tu rancho, de verdade, crees que vas a poder devolver o préstamo? Gunter é nosso campeão local. Não creo que le ganes. Quem eres tu? Carla Banguines. La hija del todopoderoso Ruth Banguines. Gunter, vámonos. Já vou, minha bella princesa. Caraca, o cara baba nela, né? Essa é a hija do banqueiro. E seu perrito faldeiro. Menuda panda de tramposos. Tramposos? Gunter é um jinete muito experimentado e esta competição é exclusivamente para novatos. Deberíamos contá-lo. Não vale a pena. O padre de Carla é demasiado rico e influyente. Destina tanto dinheiro a estas competições que se crie com direito a imponer suas próprias reglas. E se decimos algo, seguro que se nos echarão suas guardias encima. La carreira vai começar. Jinetes, preparem-se. Ok. Caraca, mano. É muito cruel o que fizeram ali, né? Colocar a... A pessoa que quer montar para ir contra os iniciantes, né? Damas e cavaleiros, é uma grande honra dar a boa vinda ao estádio olímpico de Hanover. Para a primeira competição dela da temporada. Espero que seja a minha para dar uma boa vinda a nossos participantes este ano. E no circuito contamos com alguns recém-chegados. Assim que podemos esperar alguma outra surpresa. A continuação, nós recordamos as normas da competição. Cada competição está formada por três fases. Os participantes devem terminar entre os três primeiros. De uma fase para poder passar a seguinte. O ganhador da última fase ganha a competição. E só os três. Os primeiros da classificação geral vão poder participar em la seguinte. Ok. A primeira fase pertence, cross e saltos. Mas eu vou deixar esse vídeo por aqui. E a gente vai começar essas competições no início do próximo vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal. E acho que é isso, galera. Um beijo e tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto